Olá pessoal bom dia boa tarde boa noite galera estamos aqui com esta Colormac lavadora Colormac de 11 kg uma máquina bastante grande deixa eu levantar um pouquinho aqui só para mostrar aí dentro super grande tá um pouco abandonadona né o pessoal deixou parada lá porque tinha que mandar arrumar e agora chegou a vez de eu pegar essa máquina para conserto vou colocar aqui meu celular que tá gravando gente e vamos ver aqui a gente vai precisar trocar fazer a troca dessa placa definitivamente porque a placa dela não está legal e aqui nós temos uma outra placa e a qual eu vou dar uma conferida para ver se é idêntica e também está tudo ok né pessoal tá temos que ver se é idêntica está tudo ok para ser usada a gente vê que essa aqui esta placa em vez de dois capacitores aqui com uma outra ela só tem um e dá para ver que o outro capacitor não foi tirado aqui só tem um e esse um capacitor não aguentou dá para ver que ele está estufado aqui ó tá parece uma bolinha gente ó o capacitor tá super gordinho tá bem gordinho aqui ó enxou o capacitor estufou então é tudo indica que essa placa realmente está com problema então a gente vai conferir essa aqui essa aqui em vez de um capacitor são dois né é uma placa digamos que ela é idêntica a outra tá pessoal é para ser muito idêntica única diferença é que ela usa dois capacitores em lugar de um e eu tô vendo que esse aqui tá com o pezinho solto então a gente vai acabar soldando ele aí rapidinho e já volto com vocês continuando aí galera com o nosso vídeo fizemos todos os testes eu revisei a placa antes de colocar para o cliente porque aquela tá queimada mas essa aqui vai substituir ela certo espero que esteja tudo ótimo e dê tudo certo antes de colocar a placa gente tira da tomada porque nesse bota e tira e não tira tomado colocar na tomada com a placa colocada com a placa de todos os suquetes aqui você colocar na tomada é muito perigoso queimar placa no colocar tá pessoal às vezes o cliente não entende ele acha que você sempre é o cara que tá trabalhando caro né cara você é careiro e tal mas ele não sabe o que você passa ele não sabe quanto você gasta ele não sabe do risco que você tem de colocar uma placa e ela queimar no colocar que já me aconteceu muitas vezes né muitas vezes não colocar a placa ela pode queimar só que as pessoas nunca entende e acha que você tem que trabalhar barato e não tem muito jeito de reclamar ainda bom aqui existe quatro não preciso que tem outra tá mas eu posso tirar tivesse aqui e vou pôr isso aqui eu quero dizer para vocês que pequenos reparos nas placas que a gente faz a gente não trabalha com placas né não trabalha com tem um conserto e plaques gente que é duro de tirar hein é complicada de arrancar a chicote aqui apesar que eu peguei ele fora da placa que eu peguei né tem cuidado esse bubial você pode arrebentar ele quebrar alguma coisa danificar a placa até não tirar o chicote aqui ó tem que olhar o lado certo né tem uma falha de um dente aqui ó tem uma falha tá essa falha combina aqui ó você vê aqui na placa também também tem uma falha ó então essa falha vai na falha que já tá aqui certo se não fizer isso não dá certo e agora aperta bem certinho com as duas mãos porque é bem apertado aí colocar agora a gente vai tentar fazer uma colocar na tomada um pouquinho para ver o que que vai rolar né vamos botar na tomada e vamos ver o que acontece acente então aqui galera a gente tentou funcionar essa placa mesmo você sabe que ela tá queimada ela não sente fuga ela só fica jogando água jogando água mas não aciona né o opa essa coloquei acendeu direto ó piscou na hora aqui certo essa placa é sempre foi muito boa a gente guarda ela tempo aí gente porque vocês sabem que isso aqui é uma coisa que se você não guardar você não tem às vezes você acaba comprando uma máquina só para tirar uma placa e deixar guardadinha aí né já me aconteceu muito disso então agora vamos fazer alguns testes vamos ver esse aqui é o que desliga desligou agora vão ligar agora vão cancelar essa lampadazinha cancelou tá aí tá pedindo água não sei se ela tá se eu mandei ela pedir água e como tá tudo ligado aqui também manda tá pessoal tá aqui também manda porque tá na semifrigação vou tirar aqui olha que legal tá beleza hein vamos colocar aqui no vamos colocar direto na lavagem né mais rápida não precisa ficar vamos colocar aqui nessa lavagem normal só ver o que acontece vamos ligar lavagem normal agora eu vou assoprar aqui no na mangueirinha do pré-assustado ver se aciona ali dentro esse alvaio bateu não vamos lá e o bom seria uma mangueirinha né eu vou pegar uma mangueirinha a tirar a boca esse negócio aqui tem um mangueirinho que eu tenho certeza que essa é limpa bem cuidado bem conservado tá guardadinho aqui ó tá vamos colocar essa mangueirinha vamos assoprar e vamos ver se a máquina vai bater gente ou vai ficar de morto vamos ver se vai bater eu acho que vai bater vamos ver estão vendo aí ela tá sim tentando bater olha aí tentando bater ela tá quer dizer que a placa tá funcionando certinho essa placa que eu acabei de colocar mas tem uma coisa que não sabemos tá certinho talvez o atuador dela embaixo esteja aprendendo alguma coisa tá pode ser isso então a gente vai ver depois mas agora já vimos que ela quer bater então vamos ver agora se ela centrifuga tá vamos colocar agora para centrifugar mesmo por aqui acendeu a última luzinha aqui o que é centrifugação tá eu vou colocar aqui no aqui no centro de fogar e já começou a jogar água vou pegar o celular para acompanhar de perto aqui ó e olha pessoal a placa queimada já saiu é essa aí e aqui tá ligado esse aqui liga esse aqui é para a centrifugação e essa lavadora colomar que 11 kg eu acho que é super capacidade aqui é isso mesmo e é super capacidade tá escrito aí ó super capacidade tá de cabeça para baixo mas tá valendo e agora vamos ver se torce né vamos ver se ela vai centrifugar depois que ela centrifugar a gente deita ela e vai olhar embaixo porque que ela não tá batendo né vamos ver porque que tá aprendendo ela aí para não lavar né pessoal porque a máquina tem que bater se não bater a roupa não tem jeito né como que vai lavar então pessoal tô aguardando aí tá um pouquinho vou aguardar vou ter que aguardar um tempinho para ver se ela vai se centrifugar aí se ela for centrifugar certinho eu volto aí com vocês que agora vou parar o vídeo um pouquinho porque demora muito né pessoal tem gente que falava se enrola muito mas eu não tenho como não enrolar eu gosto de mostrar o vídeo inteiro se eu fosse picotear o vídeo mostrar só algumas partes para vocês para você que não interessa em aprender até que vai mas quem quer aprender não aceita isso quem quer aprender mesmo quer ver todo o trabalho é quer ser um técnico saber tudo de máquina conhecer tudo de máquina você não sabe nada dele de como que a máquina tem que funcionar o tempo que ela demora para jogar água e tal como é que você vai ser um técnico nunca vai ser um técnico se não souber tudo de máquina tem que saber tudo de máquina aí você pode ser um técnico respeitado aí você chega você fala o cliente assim assim funciona assim desse jeito acabou a gente já sente firmeza e o que você entende agora você chega lá não sabe nada não sabe nem ligar a máquina não sabe colocar para centrifugar não sabe quando como funciona os enxagos não sabe como passar para o turbo como cancelar a centrifugação adiar e coisa e tal ele pensa não sabe nem os níveis d'água e quer ser um técnico eu digo para vocês quer ser um técnico mesmo procure aprender tudo tenta saber tudo de máquina bom beleza aí galera pode ver a centrifugação tá muito bem tá ótimo não há nada que você fechar da centrifugação dela aqui pode ver eu nem coloquei a placa ainda aí gente tá tudo aberto aí ó para ver os buraquinhos aí ó os furinhos eu não coloquei a placa ainda essa queimada a gente vai guardar por aí para ver se recupera tem algumas placas que dá para recuperar algumas não presta não vai para o lixo mesmo mas essa aqui é uma placa nova que eu já venho guardando há um tempão e só que ela bateu no meio das coisas aí no meio das outras placas e quando acabou quando não tá na caixa e acabou soltando aí um o capacitor né mas agora sou dele ficou legal é uma placa muito boa então agora esta máquina já está pronta e vocês estão vendo ela centrifugar legal mesmo tá ok gente muito obrigado aí até o próximo vídeo é assim que a gente vai lutando aí com as máquinas color mac forte abraço a toda a galera se você não é inscrito no canal se inscreva e comenta aí tá pessoal a gente faz o que pode vocês estão vendo aqui ela tem os adesivos ainda porque a máquina é meia nova né mas estava abandonado tá ok volto com vocês até mais tchau